Fala galera, bem-vindos a RP, eu sou o Rick e galera, hoje eu vou fugir um pouco aqui do tema do canal no começo do vídeo Eu queria falar um pouco desse acontecimento aí que aconteceu com o trader Claudio Marques Pra quem não viu, pra quem não conhece, Claudio Marques, ele é um cara que tá há bastante tempo até aí no mercado E no YouTube aqui, e o canal Trader na Real Oficial, falando isso eu não sou inscrito, vou até me inscrever, mas eu conheço na minha conta pessoal Eu sou inscrito dele há algum tempo já E eu gosto desse conteúdo, basicamente ele fez um vídeo aqui onde ele mostra ali alguns gaps Vou até entrar aqui no vídeo, no relatório do Claudio Marques Claudio Marques basicamente é um cara que faz o preço médio com limite diário Por que comecei a acompanhar esse cara? Porque eu já participei de algum co-work, de trader e tal E os relatórios de performance consistentes que eu vi Eu nunca vi ninguém que era consistente fazendo esse tipo de operacional dele Então eu comecei a acompanhar ele justamente pra ver se isso ia funcionar Porque é claro que o meu não é só o meu operacional que eu funciono, eu sou o dono da verdade E queria dar prova aí se realmente o negócio ia ser o saco Mas enfim, o trader na Real ele pegou algumas inconsistências Primeiro ele viu uma inconsistência aqui na hora de ele entrar no mercado Mas isso aqui, tudo bem, ele não achou a ordem do Claudio no book Mas esse aqui é o ponto que eu achei bem diferente Eu vou dar spoiler do vídeo do trader na Real, entra lá e vê você Mas aqui parece muito ser realmente uma montagem em algum momento E o pior, o Claudio ele simplesmente sumiu do mapa Ele excluiu todas as redes dele, ele excluiu tudo O Claudio é um cara que faz teoricamente mês de 100 mil, de 80 mil positivo Fazendo esse preço médio aí com stop definido Então como é um operacional que eu não acredito muito Eu comecei a acompanhar ele há algum tempo E aí galera, a gente tem... é muito simples O trader, o vídeo do trader na Real, esse com você, é muito bem feito Mas eu não vou tirar conclusões precipitadas aqui Só que tem um jeito muito simples do Claudio provar Essa aqui é a minha conta do Plano Shark na Flood Trade O simulador remunerado Então o Claudio pode vir aqui, dá uma chacoalhada no relatório de performance Maximiza, de preferência faz isso em live Para a galera ver ele filtrando bastante coisa aqui Aí ele vai vir, tirar aqui, filtra 2023 inteiro Pronto, acabou No meu caso eu vou filtrar meus 30 dias aqui Que esse plano é recente Pronto, se mostra, mostra operações Aí você pode falar, mas você está mostrando porque você está em uma conta de mesa No simulador remunerado Então vamos aqui, isso aqui é no vídeo do meu relatório de performance de 2022 inteiro Aberto em detalhes Pronto Claudio, desse jeito aqui Olha eu filtrando ali ao vivo Isso aqui deve dar um trabalho insano para fazer uma montagem desse tipo Está vendo? Só você ir filtrando Claudio Aí você acaba com qualquer dúvida Porque agora pensa assim, se realmente foi um golpe que o Claudio aplicou Quantas pessoas não compraram a mentoria dele achando que esse operacional funcionava Então né E aí, será que não vai rolar processo, esse tipo de coisa? É complicado né galera É bem complicado né Porque Teoricamente você vendeu um operacional como se ele funcionasse Que não funciona Então assim, muito bom o trabalho do trader na real Se o Claudio vir e mostrar o relatório, acabou Desse jeito em live, acabou Não tem o que fazer E aí o trader na real ele precisa ser um pouco mais criterioso aí Para fazer as avaliações dele Se ele não mostrar galera, infelizmente pode bater o martelo É mais um aí que tentou enganar todo mundo, beleza? Mas vamos para o que interessa nesse canal Não, essa aqui é a conta do Plano Shark, da Flood Trade E a gente mostra todos os trades, todos os dias E já já tem a abertura aqui com 20 contratinhos Isso aqui já está valendo dinheiro à Vera Se me der a entrada né Bora para os trades Chega de fofoca Bom, trade de abertura aí realizado Pegou nossa parcial e tirou a gente no Trello Stop ali com 4 pontos Pensei até em deixar esse Trello Stop um pouco maiorzinho Mas não rolou Então o trade aí de R$ 756 parcial Continuar nosso dia aí normalmente Ah, lembrando que hoje tem fechamento né Fechamento semanal e o total da conta aí, beleza? Para a gente mostrar aí no final do vídeo Minha leitura aqui tá, a princípio Vai ser trabalhar essa consolidação aqui que o dólar tá E aí tem alguns pontos aqui Que são os pontos que eu gosto de pegar o toque Que vai ser aqui no caso Se ele bater aqui de repente eu pego o scalpzinho de toque rápido Mas tô bem mais de olho pra vender aqui em cima, beleza? Mais de olho pra vender aqui em cima do que comprar aqui embaixo Porque a tendência do longo aqui Ela tá um pouco mais aqui na baixa né Então vamos ver O que que a gente consegue pegar hoje aí, beleza? Bom galera, chegando ali no meu ponto de ajuste O operacional é basicamente esse Eu fico de olho em pontos Que eu acredito que possa Ter algum tipo de briga E aí eu marco meu ponto Que nesse caso É o ajuste E aí eu fico de olho aqui no fluxo Pela minha outra tela de fluxo E se eu vejo alguma coisa no fluxo Eu faço meia entrada, beleza? Então se eu ver alguma coisa aqui A gente bate contra esse ajuste aí Pra pegar um trade curto Parcial feito aí galera Agora vamos ver se bate nosso alvo de cima ali Que tá com 7 pontos Deu até aqui um calorzinho ali Tentou, ameaçou romper o ajuste Mas não foi né Então vamos ver se pega nosso alvo final E tá lá galera Hoje o dia Aquele dia que corre tudo bem né Acertamos Quase que Pegou Nosso trade de abertura Pegou a parcial Mas o trail stop ali Deixou quase que um pra um Stop de 4 Pegamos 4 pontos E agora pegamos aí O contra no ajuste O fluxo que eu vi aqui Galera Tinha muito lote escorado E Tentou pegar a primeira vez E teve uma defesa Antes de chegar no ajuste Então ali já foi o suficiente Pra eu Pra eu botar o trade Gosto muito desse tipo de trade Vocês sabem Então vamos pro fechamento Vou parar o dia aqui Não tem mais porque continuar Eu tô cheio de trampo aqui também Pra fazer Então Vamos mostrar nosso relatório diário Semanal E o total da conta Até agora Vamos lá Então hoje A gente ficou com 1.812 Então o trade de abertura ali Pegou 1 pra 1 E esse trade também 1 pra 1 né Porque Eu usei o stop de 5,5 Se não me engano Então acertamos 2 trades Vamos pro relatório Ver como que a gente Fechou a semana Lembrando que Esse aqui é o simulador Remunerado da Floyd Tá valendo dinheiro Esse aqui é o plano Shark Então a semana A gente fecha com 1.983 E o total da prova Vamos ver o gráfico né Começamos com o loss ali A semaninha E o total da prova aqui A gente tá com 2.719 Então pô Já estamos com até que Um valor bacana ali pro mês Beleza O gráfico é esse Bora continuar Se inscreve no canal Deixa o like Valeu Até segunda E fui